E aí E aí E aí E aí Tem aqui E aí 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 Fala seus loucos, vamos lá, vamos lá, cadê ele, ah tá, ok, vamos de Riptor, que não tem um homem, nem se tem história da minha, tu apertas e diz que não tem história, nome de Riptor, Riptor, batalhas nunca antes lutadas, inimigos contra os quais a humanidade nunca havia colocado a prova, essas batalhas é o motivo pelo qual a Ultratec foi criado, projeto caçador, área pelo caçador perfeito, dicas da Ultratec, instintos e a brutalidade de Raptors, criação de um soldado humano, e gente sintética da Ultratec, na porrada, na porrada, tem uns azul, tem uns verde, a área pretende usar sua mais nova arma para bater inimigos da Ultratec, não, mas o primeiro ela quer testar Riptor contra um dos seus melhores agentes. Caralho, chegou! Caralho! 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 Depois eu vou escavassando a turno de luta do Klee Extinct, eu vou partir pro Injustice, saindo com o 1 e depois eu vou pro 2 Aê, as costinha! Morra! Morra! Ai, doura! O espírito de Jail, alterado pela criação de um homem, ele vai se tornar uma ótima presa para o meu novo assassino Ó o fogo... Eu acho que você está conseguindo! Você não bate! Tchau, Jigo. Nossa, comeu? Perfect. Não foi dois Perfects? Nem lembro. Foi? Espetisco matou um dos irmãos de Hitler. Ele sente o cheiro de sangue nele a milhas de distância. E o bando ataca num frenesi total. Tchau, Jigo. Tchau, Jigo. Ele é bonzinho. É rápido. Diferente de todos que ele é rápido. O Agron ali ele é bom porque ele é forte, né? O Hitler ele é rápido pra caralho, mano. Tchau, TJ. Tchau, Jigo. Tchau, Jigo. Tchau, Jigo. Tchau, Jigo. Tchau, Jigo. Tchau, Jigo. XTREME COMBO! XTREME COMBO! Caralho que explosão, caralho chato pra caralho Explosão, explode, não consigo ver nada, porque são um negócio amarelo na tela Vamos lá, Riptor, Riptor tá forte, mano E aí O que é isso? Aria tem que lutar com outra caçadora que é o do Riptor Meus caçadores eram máquinas de matar desleais e indomáveis Que chocaram Começava a se alimentar da carne da outra O que é isso? Brutal combo 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 Estava descontrolada comendo todo mundo Quando se persegue a próxima presa Ripto Se depara Com antigo gole de guerra Gano Sugolin Se recusa a deixar Ripto passar Sem provar seu valor em combate Com antigo gole de guerra Com antigo gole de guerra Venha Vou ver meu valor a Gano Supreme Victory Supreme Victory Aí garotão Com os últimos inimigos, Ultratech sendo reunidos Feito gado, Ultratech prepara-se para o golpe mortal Assim que uma aresta for a parada Ultratech Ultratech Ficou no canto tomando só só apanhando gente ficou só apanhando no cantinho deu nem para ele se mexer coitado recuperando-se do ataque de riptor e das caçadoras os inimigos outra até que recuam até o tempo de maia para se regrupar Ficou no canto tomando só 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 Ficou no canto tomando só